Acompanha diretamente da nossa página no Instagram a página do curso de jornalismo da Uniarp estamos aqui agora neste momento encerrando nossos podcasts do Universo Uniarp aqui juntamente com nossos colegas com a Fernanda com o nosso colega Edson boa noite pessoal nosso colega Wagner que está agora no momento nos bastidores o nosso fotógrafo e o nosso Elvis na mesa de som e a nossa convidada especial hoje boa noite a nossa convidada especial aqui hoje é a prof. Maísa Maísa Goronsky ela que é mestre em geografia e será a nossa convidada de hoje que vai nos falar sobre o projeto Pode Mulherar o Mundo Ok Prof. seja muito bem-vinda ao nosso podcast e sana a nossa curiosidade de hoje para nós sabermos um pouco sobre o teu projeto Eu que agradeço o convite de vocês para divulgar esse projeto Mas professora Maísa conte para nós como é que é constituído o projeto qual é a ideia tem um site tem um canal como é que funciona Então o podcast ele está no posso falar a plataforma aqui? Pode Ele está no Spotify e foi um produto educacional da dissertação do meu mestrado que é meu mestrado ele é um mestrado profissional de ensino em geografia então é para professores da educação básica e no mestrado profissional você precisa gerar um produto educacional junto com a dissertação e como a minha pesquisa é voltada para a geografia e gênero que é pesquisar a trajetória de mulheres eu resolvi fazer um podcast como um produto educacional incluindo os alunos na produção dos áudios também Quais foram os desafios que você encontrou para aplicar esse projeto? Os desafios foi não foram tantos desafios como eu já tinha a ideia de aplicar o projeto eu já fui um ano antes testando com os estudantes fazendo de uma forma mais de uma forma mais simples utilizando o celular então eu eu fiz um trabalho inicial onde eles produziram alguns áudios de um tema específico para testar ver se sairia e daí eu fui adaptando e planejando para aplicar em sala de aula Ah, sim Os alunos de ensino regular, né? De ensino regular eu apliquei com o oitavo ano de uma escola da Ulisses Guimarães foi aplicado no ano passado Então, Márcia eu pergunto assim você começou com os alunos isso e era um estudo seu trabalho para o mestrado e hoje continua como? com que idade de pessoas? com alunos ainda? ou um podcast que você entrevista mulheres da comunidade? como é? Então, foi no ano passado que eu apliquei então faz pouco tempo que eu tenho ele foi com os alunos eu pretendo continuar fazendo como um produto educacional continuar utilizando e trabalhando com os estudantes dentro da sala de aula produção do podcast mas esse ano eu resolvi entrevistar entrevistar em termos esse ano foi produzido dois áudios um falando sobre mulheres comuns de lugar de pertencimento com base no livro da Bell Hooks onde ela fala da cultura do lugar e do pertencimento das mulheres e fiz um áudio entrevistando a minha mãe onde ela conta a trajetória da história dela e o próximo áudio vai ser das lembranças que eu tenho da minha avó porque a Bell Hooks ela também escreve muito sobre as lembranças da avó dela e da importância da história e do que ela carrega da avó dela e o segundo áudio vai ser sobre a minha avó mas eu pretendo contar se não com entrevistas contar a história de mulheres da comunidade da comunidade da escola que é o que eu quero fazer com os alunos também profe nós sabemos ainda que nós mulheres enfrentamos muitos desafios em questão de desigualdade ainda infelizmente é no nosso país né tratamento desigual muito tanto na questão né de cargos e vários no teu projeto você deve ter percebido o que que você acha profe quais são os maiores desafios que você acha que a mulher ainda enfrenta que enfrentará ainda até alcançar a igualdade eu acho que é a violência é um dos maiores desafios que hoje as mulheres ainda têm enfrentado de sofrer violência seja por parte de parceiros maridos de homens né principalmente homens que são amores da vida delas eu acho que é um dos maiores desafios hoje ainda que mulheres acabam enfrentando infelizmente infelizmente e que é difícil de se combater porque entra também no quesito é uma pessoa que ela ama muitas vezes é difícil de ela conseguir ver que ela está passando por uma violência é exatamente isso né você está de fora você vê você sabe interpretar mas quem está dentro desse relacionamento é complicado é um ciclo vicioso né ela acaba e você você já contou como iniciou tudo você teve uma motivação para iniciar esse teu projeto ou você tinha já vontade de estudar ou algo te estralou lá na cabeça eu tive motivação no sentido de observar as minhas alunas é observar que algumas das estudantes tem trajetória de não terminar os estudos casam muito cedo são mães muito cedo e acabam não tem problema dessa forma né mas acabam não tendo independência financeira e daí se tornam dependentes financeiras dos maridos e dependentes emocionais também e daí esse é o o que me fez pesquisar geografia e gênero e o que me fez aplicar dentro de sala de aula para que principalmente as meninas mas os meninos também vissem toda a questão da violência porque eu trabalhei antes deles fazerem as pesquisas sobre mulheres eu trabalhei sobre a violência no Brasil peguei utilizei uma pesquisa de inclusive de um trabalho aqui da Uniarp de uma assistente social onde ela pesquisou mulheres que sofreram violência em caçador então mostrei dados para eles para eles entenderem e verem que aqui também tem muitas mulheres que sofrem violência e para que elas vissem e pesquisassem histórias de outras mulheres para ver que elas podem ter outras trajetórias além do não estudar ou além de só casar e ter filhos eu acho que até a questão até conversávamos com a Zita um pouco antes sobre a questão da violência não é só o bater ou só a questão do posicionamento do homem do indivíduo masculino mas às vezes o proibir alguma coisa é um tipo de violência e as pessoas não percebem isso é bem importante você trazer para a sala de aula isso porque muitas das alunas hoje elas acham que é normal ah o namoradinho tem ciúme o namoradinho é um tipo de violência você proibir algo exato o ciúme às vezes ele é um indício já de uma pessoa violenta violências psicológicas algumas palavras que se utiliza também é um tipo de violência e acaba ou diminuindo a autoestima da mulher diminuindo a potência que essa mulher tem de conquistar e conseguir coisas a violência financeira também sempre é muito presente e aí é uma outra motivação minha tanto que no áudio que fala sobre a trajetória da minha mãe tem um pouco sobre isso onde ela foi uma mulher que sofreu violência por parte do pai violência financeira no sentido de que no período que ela era adolescente criança trabalhava e quem recebia o dinheiro do trabalho dela era ele casou e acabou sofrendo violência psicológica e psicológica principalmente por parte do meu pai onde ele não permitia que ela fosse trabalhasse fora saísse de casa pra trabalhar porque ele teria que ser o provedor da casa então ele utilizava de alguns comentários que é uma violência psicológica que onde ela não tinha coragem de realmente cortar os laços exatamente com relação a Thali falou de proibição eu tenho uma filha de 34 anos e desde jovem eu sempre orientava a minha filha sobrinhas e até hoje amigas jovens parentes eu sempre falo nunca permita que um homem te proíba de alguma coisa nem que te imponha alguma coisa seja você respeite a sua integridade e da mesma forma não proíba o homem que estiver com você de nada nem imponha nada são seres independentes que tem que ser tratado com igualdade essa é a minha maneira de pensar mas você mencionou professora meninos na sala de aula então uma das perguntas que a gente tinha pensado em fazer pra você é seu projeto envolve homens? ele envolve homens no sentido de que também é para os homens ouvirem e os meninos participaram eles também produziram áudios porque quando a gente fala da violência quem comete a violência são os homens então quem precisa mudar o pensamento são os homens de fato não as mulheres é o homem que pratica então os meninos eles estão completamente envolvidos no projeto inclusive sobre a Maria da Penha um dos áudios que é sobre a Maria da Penha foi dois meninos que produziram bacana e daí nas análises que porque quando eles produziram os textos os roteiros eu fiz perguntas para retirar o que eles pensavam sobre o assunto então ali a gente percebe que eles perceberam e analisaram o quanto ela sofreu e que foi por causa de um homem Dito Prof então assim eu ia fazer exatamente essa pergunta você colocou que bom que os meninos estão fazendo parte desse projeto e assim dentre esses meninos quais outros efeitos positivos você impactos positivos você tem percebido assim já conseguiu alcançar com o teu projeto além de conscientizar os meninos já a conscientização de alguns meninos as meninas também principalmente as meninas no sentido de que elas perceberam algumas coisas e conseguem muitas já vem e percebem sobre as pequenas violências de alguns namoricos das amigas elas já estão identificando mais e também de outras pessoas que acabaram ouvindo o podcast que acabam comentando vem comentar nas redes sociais falando da importância de falar sobre esse assunto além da conversa sobre vocês pesquisaram também sobre assistência em caçador por exemplo sabendo que caçador tem políticas públicas para isso e leis que regem as mulheres foi trabalhado sobre as leis de proteção mas não específico de caçador mas foi falado eu comentei com eles e abordei um pouco sobre o instituto Maria Rosa que tem aqui em caçador que trabalha com mulheres com a violência até porque acho que a maioria não tem conhecimento dependendo até a questão do bairro ser mais distante do centro não tem conhecimento de ter proteção ou passa batido também sim como eles ficaram impressionados com os dados da quantidade de mulheres que sofrem violência da idade que a maioria das mulheres que sofrem violência eles ficaram impactados de saber que em caçador tem e que muitas estão denunciando porque a pesquisa que eu mostrei para eles é de mulheres que denunciaram e daí eu abordei os meios de denúncia todos e aqui em caçador também tá legal você analisou dados do Brasil né você percebeu alguma característica assim mais marcante dessa região e eu pergunto isso porque eu sou da capital de São Paulo estou aqui completando 10 anos e eu fiquei surpreso que me pareceu que o índice de violência contra a mulher e até abuso infantil aqui na região do Contestado é muito alto era algo que eu imaginava que fosse típico do Nordeste não é assim né às vezes a gente cria paradigmas falsos né talvez lá não seja como a gente imagina como aqui não era como eu imaginava o mundo perfeito o mundo europeu não você notou alguma coisa disso na região os dados dados do Brasil em relação a idade a quem comete a violência são todos semelhantes mas realmente aqui é uma região a região do interior de Santa Catarina meio oeste é uma região que possui um grau de violência muito grande e eu acredito que é muito pela cultura do povo essa cultura interiorana do homem ter que ser o provedor de não permitir a mulher sair e acaba gerando uma violência maior você percebe que o teu projeto pode influenciar digamos assim a nossa comunidade a diminuir a violência pode ele pode ajudar algumas mulheres a perceberem a notarem que sofrem algum tipo de violência a conseguirem se libertar de algumas amarras que elas têm independente se é violência ou não eu acredito que pode auxiliar sim como que a gente pode fazer para te ajudar a divulgar esse projeto eu acho que divulgar falando eu acho que a melhor a melhor forma de divulgar é comentando e comentando com os amigos com os colegas mas aí eu também tenho um instagram do projeto em específico e para para mim conseguir divulgar quando saem áudios eu utilizo o instagram você pode deixar o instagram? posso é arroba pode mulherar o mundo a gente não tem conhecimento você é efetiva no município ou você é contratada? eu sou efetiva ah tá e a gente poderia saber se você pretende levar para outras escolas nesse projeto sim eu apliquei na Ulisses Guimarães e eu pretendo levar para a segunda escola que eu trabalho que é o Alto Bonito e se outras escolas quiserem iniciar o projeto você dá um apoio também? você consegue? posso posso dar um apoio de como eu organizei porque é é um podcast mas é completamente diferente do que a gente tem aqui né esse que eu apliquei que os estudantes fizeram eu utilizei de um microfone semiprofissional tentei fazer com que eles aprendessem a editar a utilizar um programa gratuito que tem de gravação de áudio então eles fizeram esse trabalho para eles se sentirem motivados também a produzir não só gravar o áudio e eu fazer todo o resto então eles editaram então é um trabalho é todo um trabalho metodológico para que eles também tenham contato com essas produções você teve apoio de outras disciplinas com você também eu tive o apoio da professora de português onde ela auxiliou nos roteiros professora Márcia assim olha nós estamos aqui é um podcast do curso de jornalismo EAD da Uniarp né e eu creio que eu posso falar em nome dos meus colegas e até dos professores que sempre que você sentir que o grupo de jornalismo da Uniarp possa ajudar veja os nossos professores estimulam a gente a fazer trabalhos como este aqui como podcast para até exercer na prática aquilo que a gente aprende em sala de aula nos livros sobre jornalismo sobre entrevista enfim reportagem etc então use e abuse acho que eu posso falar em nome de todos nós né use e abuse sempre que você sentir procura a coordenadora do curso a professora Jusciele Bodissarelli se tiver alguma ideia ou se quiser alguma ideia venha traga converse fala olha eu tenho um projeto assim assim como é que vocês podem me ajudar ou se você tem ideia olha eu gostaria que vocês me ajudassem assim né e eu parabenizo você professora Márcia Goronsky Maísa Maísa desculpe fiquei com Márcia na cabeça Maísa Maísa uma cantora famosa sua mãe devia ser fã dela ou não 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 sabe que não é bom Goronsky o que é polonês 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 né então você está de parabéns eu como um homem já de 70 anos graças a Deus vi uma evolução né na liberação da mulher e tudo mais eu sou da época do Woodstock da pílula então mas tem muito para andar ainda tem muito para andar por isso um trabalho como o seu é importante gostei do nome né pessoal pode mulherar com o mundo muito bacana parabéns a você eu estou satisfeito agradeço você ter vindo ao nosso podcast do jornalismo EAD da Uniarp e passo a palavra para minhas colegas eu quero agradecer imensamente por ter tido a oportunidade de conversar com vocês a respeito desse assunto que muito nos interessa enquanto eles gravavam outro podcast a Fernanda e eu falávamos exatamente sobre isso exatamente sobre esse assunto de como infelizmente as mulheres ainda né sofrem esse tipo de violência e não acham que estão sofrendo e às vezes estão perto da gente da nossa família né conosco mesmo conosco mesmo acontece a gente não percebe isso né é aos pouquinhos é uma construção mas e quando desperta também né desperta sim e assim ó eu fico imensamente grata e foi um prazer muito grande tê-la aqui conosco e eu gostaria que você deixasse uma mensagem final pra gente eu agradeço muito o convite de vocês vou utilizar se possível vou entrar em contato com a coordenadora e utilizar de repente fazer um projeto entre Uniarp e escolas pra fazer um projeto de podcast onde os estudantes vão gostar muito porque eles gostam de estar no microfone de aprender de editar pode usar o estúdio aqui exato agradeço muito o convite peço que quem escutar aqui o podcast procure o meu podcast pode mulherar o mundo não vai ser tão profissional mas dá pra pra ouvir tá bom tem vários áudios tem muitos áudios que eu produzi e tem os áudios dos alunos que são muito bons e agradeço imensamente e pras mulheres tentem se libertar se estão amarradas de alguma forma sejam independentes tenham independência financeira e emocional estudem trabalhem né não dependam de ninguém que nós não precisamos e aos homens nós dizemos que eu como homem digo olha pessoal pode mulherar o mundo hein exatamente agradecemos a presença aqui Maísa você ter aceitado nosso podcast obrigada Edson por compor a mesa obrigada Zita obrigada você que está nos assistindo e aqui encerramos então o Universo Nharp com o nosso podcast boa noite boa noite boa noite